Estação de monta viabiliza o manejo homogêneo do gado de corte no Brasil. Vamos agora então falar ao vivo com o gerente de corte taurino, Antônio Carlos Ciamarelli. Bom dia Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. É muito interessante a gente falar nessa questão da homogeneidade, porque acaba ali as fases muito importantes na pecuária de corte para a gente seguir uma mesma linha ali com todos os animais. Como é que isso tem implicado no impacto positivo lá na frente para o pecuarista? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo a Terra Viva. A estação de monta é importantíssima na homogeneidade e na seleção genética. Quase todo o SEMI disponível hoje no Brasil, de todas as centrais, são disponibilizados através de ATF e estação de monta. É uma ferramenta importantíssima no que se diz respeito à seleção das fêmeas, fertilidade e homogeneidade dos lotes. E assim a gente consegue entregar uma carne de melhor qualidade em menos tempo possível. Em relação também ao que você citou da inseminação artificial, isso que já vem sendo bastante conduzido de maneira muito interessante pelos nossos pecuaristas nesse avanço do melhoramento genético. A gente acabou de ver ali na fala da ministra da Agricultura sobre a questão de preços dos alimentos, aí falando para o consumidor final. E aí a gente tem a questão da carne. Como é que você tem visto esse mercado para o pecuarista? Tem dado essa rentabilidade? Isso deve se sustentar também na sua avaliação ao longo de 2022? Eu acho que sim. Deve se sustentar porque nós estamos abrindo outros mercados também de carne. E a nossa carne está melhorando a qualidade. Antigamente a gente tinha um boi mais velho, uma carne despadronizada. E com as tecnologias que a gente está trazendo para o gado de corte, que já são utilizadas na agricultura, no gado de leite, isso está melhorando a rentabilidade do produtor. Nós estamos sempre no campo e auxiliando o produtor no que diz respeito à escolha genética correta, para você ter uma eficiência melhor na carne, para a gente entregar uma carne de melhor qualidade em menor tempo possível. A gente veio, abriu as exportações para a China de novo e é um boi de 30 meses. Então a gente não produzia esse boi de 30 meses. Então para a gente produzir esse boi de 30 meses de idade para baixo, a gente tem essa ferramenta da estação de monta aliado à genética. E é muito importante frisar aqui que a gente, a estação de monta ajuda nós a selecionar as fêmeas mais férteis. E nós temos que levar um melhoramento genético para o pecuarista comercial. Quando a gente fala de melhoramento genético, a gente só pensa em gado P.O. mas a fêmea é o ativo mais importante dentro de uma pecuária de corte. E a gente fazendo a seleção dessas fêmeas através da estação de monta, através da genética adequada para cada sistema de produção, daí é o começo inicial para a gente padronizar todo o lote e ter maior eficiência na carne. Exatamente, dado que a gente observou ao longo desse ano de 2021, essa retenção, não por acaso, que converge exatamente nesse ponto importante que você acabou de dividir com a gente. Para a gente fechar aqui, a expectativa para 2022 é muito positiva. Esse acesso também à questão da informação, de tecnologia, de tecnificação na pecuária, tem ocorrido mais precisamente, com mais assertividade, Antônio, na sua avaliação? Tem ocorrido. Os pecuaristas de corte estão usando maiores ferramentas, né? A gente e nós estamos com várias ferramentas para acasalamento, para produção de carne, para ajudar o pecuarista a escolher as melhores fêmeas dentro de uma estação de monta, um software de reprodução para a gente poder acompanhar a estação de monta, medir esses animais, né? Então, a gente falando em termos gerais, a gente começa a medir da fertilidade dentro de uma estação de monta, bezerros, desmama, pós-desmama, confinamento, porque quem não mede, não compara e não toma as decisões corretamente. E isso está ano a ano ocorrendo, e nós achamos que 2022 ainda vai ser mais forte essa tecnologia para a gente produzir uma carne de melhor qualidade. Perfeito. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ótimas festas aí, fim de ano e passagem para todos vocês. Igualmente para todos vocês também. Boas festas. Obrigada.